Música Esta é a terceira temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACI Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E hoje falaremos sobre um novo profissional, o trabalhador da área da nanotecnologia. E para isso, teremos a participação do Adalberto Fazio, que é professor do Instituto de Física da USP, bacharel e mestre em Física pela Universidade de Brasília, o NB. Doutor em Física pela Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Ciências. É professor sênior da Universidade Federal do ABC. Eu agradeço a sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar com uma situação engraçada, uma piada a respeito deste trabalhador, ou desta área de trabalho? É, não sou bom para contar piadas, mas eu acho que é um fato, eu acho que é muito importante esse programa de nanotecnologia, mas eu gostaria de falar um pouquinho do que o professor Smalley, o Prêmio Nobel de 1996 em Química, depois que se ganha um Prêmio Nobel, a gente sai pelo mundo dando palestras. E ele dava as palestras e, no final da palestra, ele passava um papelzinho e perguntava para a plateia qual vai ser o grande desafio da humanidade daqui a 20 anos. Ele colecionou e as quatro primeiras eram o seguinte, o primeiro que mais se preocupava era a energia, a segunda era a parte de alimentação, água e meio ambiente. E ele falou, se nós resolvermos o problema da energia, que é um problema que a população daqui a 20 anos teremos na ordem de 10 bilhões no mundo, nós resolvemos os quatro primeiros problemas que vocês apontaram. E para resolver esses problemas, nós temos que aprender a manipular a matéria no nível atômico. E isso tem um nome, chama-se nanotecnologia. Então eu diria que esse é o ponto que nós estamos, e é por isso que esse tema da nanotecnologia, da nanociência, hoje está em pauta em todo o mundo. Então, manipular a matéria em nível atômico. Vamos dar uma clareada nisso? Então, normalmente nós fabricamos uma série de coisas, na química, na física, nas engenharias, na biologia. Normalmente tem dimensões grandes, então dimensões de microns, centímetros, metros, etc. Só que, como falou o Feynman, que é um grande físico americano, em 1959, e que iam dar até risada da gente, porque a gente pode fazer uma série de coisas no nível do átomo, e quando você vai no nível do átomo, para fazer alguma coisa, as propriedades são diferentes. Então, se eu pegar um objeto, pego um ferro, um pedaço de ferro, a gente sabe que magnetiza o ferro, tem toda uma propriedade que todo mundo conhece, o ímã, etc. Agora, se eu pegar um pedacinho de ferro, por exemplo, a dimensões de um nanômetro, que é o bilionésimo do metro, bilionésimo do metro, ou é 0,0, vamos contando, 9,0 depois da vírgula, as propriedades são diferentes, e a gente tem que aprender a usar essas propriedades. E isso você faz como aplicação em várias áreas do conhecimento. E é uma área muito interdisciplinar. Então, quando nós falamos de nanotecnologia, nós estamos falando da física interagindo com a química, com as engenharias, com a biologia, que é muito forte, e, obviamente, aparecem as áreas de humanas, que qual é o reflexo disso em outros elementos na sociedade, por exemplo. Por exemplo, a riqueza, o perigo. Então, isso tudo faz parte de um contexto muito grande dessa área de nanotecnologia. Ela é tão importante que, no último ano do governo Clinton, o governo americano lançou o grande programa americano, que é a Iniciativa Americana em Nanotecnologia, que tem, por ano, colocado para a área de pesquisa e inovação da ordem de 2 bilhões de dólares ano. Então, é importante. É importante. Eu li, vamos conferir, que para a gente ter uma dimensão no mundo das pessoas que não trabalham nesta área, que seria trabalhar com algo 50 vezes menor que um fio de cabelo. Do diâmetro de um fio de cabelo. Do diâmetro de um fio de cabelo. Corresponde à realidade? Corresponde à realidade. É mais ou menos para a gente que é leíco pensar assim, o que significa ter 10 bilhões de reais? Quer dizer, não entra, não consegue atingir. Mas nota bem, a gente, todo mundo sabe da molécula de O2, N2 que tem aqui no ar, tem essas dimensões. O problema é manipular de uma maneira controlável tudo isso. Então, isto que não era feito. E o Feynman, lá em 1959, falava, quando chegar na década de 80, vão dar risada da gente que nós não fizemos nada disso. Nessa nossa agora, agora se faz. E nanotecnologia, você já introduziu isso. É profissão? É uma boa pergunta. Se você pensar na profissão, a gente pode ver em dois aspectos. Você pode se formar, por exemplo, hoje no Brasil tem um curso de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro em nanotecnologia. Temos vários programas de pós-graduação em nanotecnologia. Então, vamos supor, o aluno fez lá no FRJ um curso em nanotecnologia. Ele vai sair um nanotecnólogo. Essa ainda não foi reconhecida pelo MEC. Agora, reconhecer uma profissão é uma coisa um pouco complexa. Por exemplo, vou dar um exemplo que poucas pessoas sabem. A profissão de físico no Brasil não é reconhecida. Não existe a profissão reconhecida. Não é regulamentada. Regulamentada. A minha também não. Pedagogia... Exatamente. Ela não é regulamentada. Mas isso hoje, para o mercado, realmente... Pouco. Eu acho que de pouco valia. O que o A, aquele que tem a formação, agora seguindo a sua pergunta, na área de nanotecnologia, vai ser aquele expert em manipular a matéria em nível atômico, pode ser muito mais... É tão grande, porque a gente disse que é uma plataforma tecnológica. Então, é uma coisa ampla. Então, ele pode estar mais ligado na área de física, mais ligado na área de biologia, da química, etc. Então, eu diria que nós podemos dizer que tem a profissão do nanotecnólogo. Quer dizer, eu posso fazer um curso de física, um curso de química, de biologia, posso fazer engenharia, qualquer uma delas, qualquer especialidade, e trabalhar nessa dimensão que seria a nanotecnologia. Hoje, tem até sociólogos expert nessa área. É mesmo? Tem. Até na área da humanidade. O impacto é muito grande no mundo todo. Então, eu posso, por exemplo, fazer um curso de física e faço uma pós-graduação do pesquisador que está na física, mas ele tem um laboratório, que é um laboratório que manipula a matéria. Então, tá. Ou ele pode fazer, que nem tem na UFABC, tem uma pós-graduação, que o nome é uma pós-graduação interdisciplinar, chamado de nanotecnologia, nanossiência e nanotecnologia. É mais ainda uma área científica, que está pesquisando fundamentos, técnicas, ou já é trabalho que gera, é mais técnica? É... Ela é constantemente uma área gerando ciência. Agora, a parte, quando a gente já fala em nanotecnologia, hoje, isso daí tem várias empresas, né? No Brasil, por exemplo, várias empresas que buscam solucionar esses problemas, que nós chamamos de inovação tecnológica, através da nanotecnologia. Podemos dar uns exemplos de onde a nanotecnologia já está na vida das pessoas? Ah, sim. Já, nossa. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 2 mil produtos, por exemplo. No Brasil, nós temos várias empresas já lá, mexendo e procurando solucionar os seus desafios, que, dica-se de passagem, a empresa hoje, nessas áreas que não inovarem, elas estão... vão morrer, né? Porque você precisa. Então, tem vários produtos, né? Algumas empresas até buscam não falar muito que elas estão usando técnicas, não, tecnologia. Esse é um assunto que a gente pode conversar mais, que é a parte de regulação do produto. Então, mas hoje, na parte, hoje, tem entregadores, que a gente chama entregadores de drug delivery, entregadores de drogas, que o remédio, por exemplo, ele é encapsulado, e lá está um determinado elemento que foi manipulado para ser encapsulado, que vai atacar exatamente a célula cancerígena. Hoje, tem bronzeadores, por exemplo, que utilizam, por exemplo, a nossa árvore do Buriti, por exemplo, que ele consegue ser encapsulado em dimensões nanométricas, que são... pode ir para o Sol, que é totalmente... são protetores solares incríveis. Hoje, por exemplo, nossos computadores que vão sair agora, que estão chegando num certo limite dentro dessa base de silício, que já tem transistor da ordem de 18 nanômetros. Então, em todas as áreas. Quer dizer, já está na nossa vida. Já está na nossa vida. Sem a gente perceber. E as nossas empresas têm que abrir os olhos e o governo também. Para ter políticas adequadas de fomento. Isso, exatamente. Políticas adequadas, que não é fácil de explicar para quem não é da área a importância disso. Então, aqui no Brasil, o governo federal, nos últimos anos, com todas as restrições orçamentárias, ele procurou fazer uma política em nível nacional e cooperações internacionais. porque os países vêm aqui e querem cooperar na área de nanotecnologia. Então, a Europa tem grandes programas nessa área. Os Estados Unidos, nem se fala, China, Coreia, Japão. Nós estamos lá. E podemos pensar, então, não só nos produtos, mas em novas matérias-primas com essa manipulação. Ah, sim. E você, novas matérias-primas conhece. Que vão? Que vão revolucionar. Na verdade, normalmente, quando nós falamos disso, essas nanopartículas já têm as propriedades diferentes. Então, eu já posso dizer que são novas matérias-primas. Quer dizer, mal comparando, seria na biologia a manipulação genética. Isto. Na física química, seria a manipulação do átomo. Eu mudo o que está na natureza. Diferente do que acontecia na biologia, que é dimensões de microns, hoje eu estou falando de dimensões nanométricas. Então, as pesquisas, tem pesquisas fantásticas. Você fazer, por exemplo, no material, isso não está na praça, mas tem pesquisa. Só para dar um exemplo assim, bem fantástico, de você fazer nanofuros. Então, são nanoporos em alguns materiais que você passaria o DNA e você vai fazendo as leituras já do DNA para codificar, decodificar um DNA. Existem inúmeras pesquisas que, às vezes, nem um biólogo já está acompanhando isso, mas aquele da área de nanotecnologia, ele já está ali, aceso, sabendo que você é possível. Não tem nada na física, nas leis físicas, que diga que você não possa manipular em nível atômico. Você, o saber usar a mecânica quântica, que é a física moderna, é essa que é a base da nanotecnologia. E hoje, particularmente, na UFABC, o aluno que entra lá, ele já no primeiro ano... Não, na graduação. Ah, na graduação. Na graduação, ele já entra desde o primeiro ano aprendendo a física moderna, porque, normalmente, isso daí é feito nos últimos anos da graduação. Lá, a gente já começa a dar o ensino na parte já dos primeiros anos de física moderna, da química, etc., que, para a formação dele, é fundamental. Então, se eu tiver um raciocínio correto, esta nova área vai mudar totalmente as engenharias. Na eletrônica, obviamente. Hoje, o aluno entra num curso de engenharia eletrônica, quando ele sai, se ele não estiver acompanhando, o produto que está lá na praça já é outro. Então, esse é um exemplo fácil da gente pensar. Agora, eu vou dizer coisas mais ainda para você. Engenharia civil, por exemplo. Qual é o cimento que ele está trabalhando? Hoje, você pode fazer cimentos com um processo de dureza muito maior. Por exemplo, a Universidade de Minas Gerais desenvolveu cimento que eles colocam lá, encunhado no cimento, vamos pensar assim, incorporado no cimento tradicional, nanotubos de carbono. Esse cimento é duro. Esse cimento é muito mais resistente contra torções, cisalhamentos, pressões, tensões. Então, eu estou falando um exemplo na área de engenharia de materiais ou que está ligado à engenharia civil. O cimento, todo cimento, ele tem uma água, quantidade de água confinada, mas se essa água estiver confinada em nanoporos, esse cimento vai ser muito, muito mais resistente. É um negócio fantástico. e isso, quer dizer, vai entrar em todas as áreas, alimentos, remédios. Alimentos, nós temos coisas fantásticas, já feitas aqui na Embrapa, aqui no Brasil, tem um laboratório fantástico, já de nanotecnologia, mudanças, conservações de alimento, por exemplo, plásticos comestíveis, por exemplo. então você põe lá o alimento, aquele plástico, você pode até comer o alimento, hoje, por exemplo, se tem pesquisa, você põe um pedaço de pão num plástico normal e dois dias depois aquele pão já está marrento, aquela coisa, hoje não, tem produtos que você coloca lá, deixa o pão, dois anos lá, você vai abrir, o pão está como se tivesse tirado do forno. E lógico que deve ter uma discussão também ética, que deve ser complicada, e também a relação disso com a saúde. Existem pesquisas também que... Muito, particularmente quando eu estive lá no Ministério, nós fizemos vários programas de redes científicas na área de nanotoxicologia. Essa é uma área muito grande, esse é um tema que você colocou que é muito importante. eu só espero que os políticos fiquem um pouco longe disso daí por enquanto, porque os pesquisadores têm muita preocupação com isso. Então, nós, nos laboratórios, existe toda uma preocupação do tratamento e a visão. Existem pesquisadores, tanto químicos, físicos e biólogos, que estão lá no laboratório, estudando toda essa parte do que nós chamamos dessa nano, que chama de... da regulação depois para um produto que você vai utilizar. Eu falei aqui o caso de um plástico comestível, mas você pensa, por exemplo, num medicamento. O medicamento tem que seguir as regras colocadas, né? Para que não age? Tem vários processos. Então, esses produtos são produtos que, para chegar no mercado, são muito mais demorados, porque eles têm várias etapas. Então, eu estou falando de medicamento. Mas existem outros, né? Então, essa área de nanotoxicologia é uma área grande e bastante estudada no Brasil. Tem vários grupos, né? E tem redes de pesquisa na área de nanotoxicologia e mais. O Brasil faz parte de grandes redes de ficar olhando e verificando o processo do efeito no organismo de um novo material. Então, quando você... Desculpa. Como você falou no início, são sempre novos materiais, né? Então, você vem no organismo e precisa saber qual é aquela reação que ele tem no organismo. Agora, existe uma reação, obviamente, são coisas novas, né? É que nem quando chegou o bujão de gás a primeira vez no Rio de Janeiro, no começo do século XIX, todo mundo tinha medo do bujão de gás. Com uma vacina também, né? Com uma vacina. A vacina é típica, né? Então, isso acontece. Então, essas discussões existem. Existem no Ministério comitês que tratam isso, conversas com a Anvisa e com outros, o Inmetro. Tem instituições preocupadas com isso no mundo todo. É, aí podemos entrar numa discussão que até já ocorreu num programa aqui, que vai ter implicação aí com religião, né? Porque manipulação da natureza, isso não é coisa do homem e tal. É uma discussão que pode pegar fogo. Espero que os políticos não se metam tanto nesta área, apesar de terem que normatizar e regulamentar. Certamente, eles vão ter que uma hora de normatizar. Nós somos favoráveis para que tenha essa normatização, mas isso está sendo discutido no mundo todo. Existem países mais liberais nisso, que é os Estados Unidos, existem países mais assim, que é a Europa, mas a pesquisa está andando. Mas, pelo que você está dizendo, se eu entendi bem, todas as áreas de formação vão ter que começar a trabalhar com isso. Não dá para negar. Não dá para negar. O curso normal de Química, de Física, de Biologia, e a História, a Geografia, a Filosofia, vão ter que entrar. Não é que tem que ter um curso chamado Nanotecnologia, que até pode existir. Isso. É verdade. Como eu dei no exemplo, existe no Rio de Janeiro um curso de Nanotecnologia. O que acontece nesse curso? É dada uma formação básica, depois o aluno, no final, ele escolhe até disciplinas que ele quer mais próximo da Física, se ele quer pensar num transistor, ou se ele quer pensar num medicamento, ele vai mais numa outra área da bioquímica, etc. Mas existem cursos. Eu vejo mais assim na pós-graduação. Então, na pós-graduação, hoje no Brasil, especificamente em nano, tem na PUC do Rio, na UFABC. Mas a área em si está no Brasil todo. Tem mais de 50 universidades brasileiras que têm laboratórios dedicados à área de nanotecnologia. Algumas mais, outras menos. É, provavelmente eu estou imaginando o que aconteceu com a questão do meio ambiente. Quando começou a discussão, há 20, 30 anos atrás, surgiu um curso universitário chamado Ecologia, que é muito interessante, mas que é abranger todas as áreas. Então, temos que formar o ecólogo. E hoje, a questão da sustentabilidade, o meio ambiente, tem que estar incorporado em todos os cursos. Não é um profissional. Lógico que terão alguns que vão pensar melhor. Quer dizer, se formar um engenheiro hoje sem a discussão da sustentabilidade, seria um contra-senso. É, eu concordo. Já que você falou do meio ambiente, a Alemanha tem um programa excelente, um programa muito interessante, que é exatamente a nanotecnologia contra desastres naturais. Então, tem vários. Hoje, você joga algumas partículas para que não haja caimento de barrancos, etc. O gelo no asfalto, você joga um tipo de nanopartículas que você pode proteger desastres, etc. A nanotecnologia está em tudo. Está em tudo. Então, uma pessoa que vai para essa área vai encontrar emprego. Como é que está esse lado de mercado? Essa é uma outra pergunta. Eu diria que as empresas, hoje, elas não têm, particularmente no Brasil, mesmo no mundo, não é muito grande mais aquela história da empresa ter o seu laboratório. O que tem? As empresas, o que elas fazem é cooperações com as universidades e com o Instituto de Pesquisa. Por isso que eu sempre defendo que o Brasil precisa olhar melhor os seus Institutos de Pesquisa do ponto de vista de dar força. Que está fazendo o contrário. Exatamente. A gente não pode deixar esses Institutos ao léu. Hoje, aqui em Campinas, tem um laboratório excelente do governo federal, que é o ELN Nano, que está dentro do CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisas, Energia e Materiais, que é dedicado a processos em nanotecnologia. Então, hoje, quem se especializa numa área, eu acho que ele vai seguir uma carreira, que vai ter bolsas, mas ele certamente terá um emprego garantido no futuro. porque as empresas que não inovam, elas... As empresas brasileiras não têm uma tradição de investimento grande em pesquisa, até porque eram multinacionais que deixavam a pesquisa para os... metrópoles. É verdade. As metrópoles. As empresas brasileiras, elas investem pouco. O Brasil investe pouco, porque os países desenvolvidos colocam da ordem de 2% a 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe 1% a 1,1%. E as empresas investem somente 0,5% em pesquisa e desenvolvimento. Eu não estou tirando a parcela do Estado. O Estado deve continuar tendo seus programas de subsídio em empresas, aplicações. Mas é muito pouco. E, olha, se a gente... O seu assunto, hoje em dia, é economia, eu digo que investir em pesquisa e desenvolvimento não é... Jogar dinheiro fora. Não é remédio, é a cura. É a cura. Mais uma questãozinha. Que instrumento se usa para ver isso? Se vê isso, o nano... Isso. Então, é... O nanotamanho... Exatamente. Quando o Feynman falou isso em 59, esses equipamentos não existiam. Aí, eu acho que a física teve um papel fundamental. Em 1981, tem uns físicos da IBM que depois vieram a ganhar o Prêmio Nobel que fizeram um microscópio chamado Microscópio de Tunelamento. Então, é um microscópio. Na verdade, é uma coisa mais ou menos simples que é quase que uma ponteira que você pode manipular os átomos. A IBM até conseguiu escrever a palavra IBM átomo por átomo. Então, o que você vê é que são aquelas nuvens eletrônicas porque ninguém vê o eletrôn, né? E aquilo é que significa ver a imagem do átomo. Com esse microscópio tem vários equipamentos. São vários tipos de microscópios. Microscópio de força atômica. Tem vários nomes aí. Microscópio eletrônico, de varredura e o próprio processo de crescer hoje o material. Então, eu diria para você que existe um conjunto grande de técnicas que um pesquisador da área certamente ele vai entrar em contato com esses equipamentos que é o que vai fazer junto com a sua formação teórica, né? É fazer a revolução. Então, eu diria para você que tem o equipamento, sim. Você consegue ver a nuvem atômica até de um átomo de hidrogênio dependendo do microscópio. hoje no Brasil nós estamos razoavelmente bem equipados, né? E esperamos que continuem crescendo nessa área. Poderíamos dizer que nessa área estamos vivendo uma nova revolução. Ah, sim. Tenho dúvida. Acho que o mundo todo tem programas de nanotecnologia. Infelizmente, o governo nesse último ano eu estou falando quando eu falo de governo eu falo do governo federal e alguns governos estaduais que têm suas fundações de amparo. É muito pouco para o tamanho do Brasil. Não adianta pensar daqui um, dois anos. Temos que pensar o Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos. E se você não colocar e saber para onde vai a tecnologia, a inovação tecnológica, esquece. Esquece porque você não vai solucionar. Vai ser a cada tempo ter uma mudança e aquela coisa toda. Hoje, você olhar por exemplo, a Coreia, quanto que a Coreia coloca em nano. Só a Europa num determinado material que é o grafeno, que até aqui em São Paulo tem vários laboratórios na área do grafeno, são bilhões. E a gente em nanotecnologia não está colocando quase nada. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão desfio Profissões e até o próximo do 날 Legenda Adriana Zanotto